Eu tô com meu pai... Posso gravar mais aqui? Grava que ele me pagou. Desascrivo, você dá uma ponta na piscina dos 50 reais. Dá uns 50 reais. Não vou pegar de volta. E ela vai mesmo, se eu segurar pra você. Não, vai. Se eu segurar pra você não pôr. Eu ia por 200. Vai logo, vai logo. Dá aqui. Vai Gabi, vai Gabi. Vai Gabi. Vai, Gabi. Vai sair molhada. Não joga não. Não joga não. Tem que correr e bum. Vai, vai. Fuxa, vai acabar a bateria. Vai, vai embora pra casa molhada. Vai, Gabi. Agora. Joga a água mesmo, Gabi. Vai, vai te pegar e vai te pegar pra presa. Não vai não. Vai, quero ouvir. Vai, meu pai. Vai, Donaci. Ai, meu Deus, eu não consegui. Vai logo, Gabi. Ai, meu Deus, eu não consegui. Vai, vai. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Vai, Gabi. Fala. Fala. É uma bola que não pode morrer. Não, fica mais. Fala. Fala. Fala.